Olá meu querido! Chegou a hora de mais uma leitura da Palavra de Deus em novembro, nosso 26º dia. Reserve esse momento para ouvir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo. Que o ídolo é alguma coisa. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dês escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Corintios capítulo 11 Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido-lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, se não para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura a casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos, ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto as demais coisas, ordená-las-ei quando for. 1 Corintios capítulo 12 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas, e há outro, a profecia, e há outro, o dom de discernir os Espíritos, e há outro, a variedade de línguas, e há outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão. Não tenho necessidade de tirar nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Por ventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Chegamos ao fim da nossa leitura de hoje. Não deixe de assistir ao devocional que está aí na sua tela e permita que Deus fale profundamente com você através dessa mensagem.